Um dia o menino eu conheci Era tão triste o seu olhar Que deu vontade de chorar Falava que queria estudar E sonhava ter um dia Uma casa pra morar Já nasceu como um astro principal Atração fenomenal De um circo no Brasil Ele faz a alegria das crianças Do coração dos pais desperta as lembranças Nessa hora esquece a tristeza do seu coração Por isso o circo é um mundo lindo de magia O mundo de tristeza e de alegria O circo faz a gente rir e chorar Um dia o menino eu conheci Era tão triste o seu olhar Que deu vontade de chorar Falava que queria estudar E sonhava ter um dia Uma casa pra morar Já nasceu como um astro principal Atração fenomenal Atração fenomenal De um circo no Brasil Ele faz a gente rir e chorar Ele faz a alegria das crianças Do coração dos pais desperta as lembranças Nessa hora esquece Nessa hora esquece a tristeza do seu coração Por isso o circo é um mundo lindo de magia Um mundo de tristeza e de alegria O circo faz a gente rir e chorar Ele faz a gente rir e chorar Ele faz a alegria das crianças Do coração dos pais desperta as lembranças Nessa hora esquece Nessa hora esquece a tristeza do seu coração Nessa hora esquece a tristeza do seu coração Por isso o circo é um mundo lindo de magia Um mundo de tristeza e de alegria O circo faz a gente rir e chorar Ele faz a gente rir e chorar Ele faz a alegria das crianças Do coração dos pais desperta as lembranças Nessa hora esquece a tristeza do seu coração Por isso o circo é um mundo lindo de magia Um mundo de tristeza e de alegria O circo faz a gente rir e chorar Ele faz a alegria das crianças Um mundo de tristeza e de alegria